Entrevista com Haroldo de Campos, na FAAP, no dia 5 de fevereiro de 1999. Haroldo, eu vou pedir apenas para a identificação o seu nome completo, sua data de nascimento e que você falasse um pouco sobre a sua obra, para que realizar o depoimento. Pois não. Haroldo de Campos, nascido em 19 de agosto de 1929. Eu sou professor emérito da PUC, onde era titular de semiótica da literatura e tenho publicado extensamente no campo da crítica literária, da teoria e, sobretudo, como poeta e tradutor, ou transcriador, tradutor criativo de poesia de várias línguas. Eu queria que você falasse sobre o seu contato com o Flúcio e através de que pessoa ele se deu. Como foi essa aproximação? Esse contato ocorreu nos anos 60, dentro de um contexto específico, em que, naquela altura, o órgão mais importante, digamos, de jornalismo literário brasileiro era o Supremo Literário do Estado de São Paulo, que era dirigido com muita elegância, muito savoir-faire, como um intelectual de porte, como é o Décio Almeida Prado, que também era um grande crítico, era e é um grande crítico de teatro. E o Décio Almeida Prado abriu o suplemento, não apenas para as pessoas já consagradas, mas para os jovens, e, inclusive, para estrangeiros que estavam radicados no Brasil e começavam, já dominavam o português e começavam a escrever regularmente em português sobre temas variados. E os dois intelectuais, assim como no Rio, houve o caso do Otto Maria Carpó, aqui em São Paulo, os dois intelectuais que, na altura, colaboravam frequentemente no Estado, eram o Anatol Rosenfeld e o Wilhelm Flusser. E eu, naquela altura, nós havíamos lançado, no ano de 1956, o Movimento de Polícia Concreta, estava em plena atividade o movimento, com exposições, participações de jornais do Rio de São Paulo, e, além disso, o próprio Décio Almeida Prado havia nos convidado para fazer uma página, abriu o suplemento, uma página especial para apresentar as nossas ideias, e eu me tornei um colaborador regular, também, do suplemento. Eu me recordo que eu conheci pessoalmente o Anatol Rosenfeld em 1962, se eu bem me recordo, em 1961, 1962, 1961, por ocasião de um congresso de literatura importante, o Congresso Nacional de Literatura e Crítica Literária, não, o Congresso Nacional de Crítica Literária, que teve lugar na faculdade de Assis, secretariado pelo poeta português Jorge de Sena. E o congresso para o qual nós fomos convidados, quando eu digo nós, eu, meu irmão Augusto, Décio Pinhatari, o Jorgelino Grunewald, que é um membro do Grupo de Polícia Concreta, residente do Rio, poeta também, tradutor, e foi cometida ao Décio a tarefa de fazer, de escrever sobre a situação da poesia, que foi um gesto, assim, bastante ousado, do Jorge de Sena, quer dizer, pôr a poesia em pânico, depois o Décio, o relatório do Décio, foi um relatório muito importante, era um relatório que ficou conhecido como a definição do salto por a participante da poesia concreta, ou seja, no momento que a poesia concreta assumia os problemas do engajamento sem abdicar das suas preocupações de ordem formal. Nesse congresso, tivemos um contato muito interessante com o Anatol, muito fecundo, ele era muito voltado para as artes, muito especificamente para teatro, mas também muito interessado em poesia, em poesia de vanguarda, uma formação filosófica, ele tinha sido aluno de Nicolai Hartmann, tinha saído da Alemanha no momento em que ele sentiu a iminente perseguição dos judeus pelos nazistas. E aqui no Brasil, ele desempenhou mistérios simples, café, coleta de café, cacheiro viajante, até que, dominando ali, começou a ter uma vida de... aquilo que os europeus chamam de um escritor livre, ele não queria pertencer a nenhum organismo universitário, então ele fazia conferências, dava aulas a grupos de pessoas, e a única entidade na qual eu sei que ele deu aulas regulares foi na Escola de Arte Dramática, que naquela altura não era da USP, era uma entidade meio privada, que formava atores, que era o campo dele, que era dirigida pelo Alfredo Mesquita. O Flúcio, não me recordo quem me apresentou o Flúcio, não sei dizer, mas foi mais ou menos na mesma época, eu acompanhava os trabalhos dele, havia um grande interesse da parte dele pelos problemas da linguagem, e eu apreciava, em especial, algumas abordagens que ele fazia, de quando em quando, sobre a obra do Guimarães Rosa, que eu acho que é o campo onde ele, assim, de crítica literária, ensaísmo literário, ele deu talvez as melhores contribuições dele, ele tinha muita afinidade com o mundo rosiano, e captou muito bem esses aspectos, mas o Flúcio se interessou muito pela poesia concreta e pela radicalidade com que a poesia concreta assumia o problema da linguagem. E ele reunia na casa dele um círculo, quer dizer, era diferente do Rosenfeld, o Rosenfeld era uma pessoa que vivia muito modestamente, quer dizer, dava aulas na casa de algumas pessoas, amigos que o contratavam para dar curso, eu lembro de famosos cursos que ele deu, sobre estética, sobre rígula, etc. Agora, o Flúcio, eu não me recordo bem, ele uma vez me contou, é uma passagem qualquer, se ele teria tido uma indústria, alguma coisa assim, ele estava retirado na ocasião em que eu o conheci e morava numa boa casa, e nessa casa ele reunia o círculo de intelectuais, com os quais eu tive pouco contato com os intelectuais, mas eu fui à casa dele, às vezes ele também convidava alguma pessoa de passagem, aqui, para fazer alguma conferência, e eu devo ter ido à casa dele umas três ou quatro vezes, no total, por aí, um pouco mais, um pouco mais, é por aí. E participando dessas reuniões, não me recordo em que dia, eram uma tarde as reuniões, era pela tarde que elas ocorriam, mas não me recordo em que dias eram especificamente, havia um dia determinado. e eu assistia às reuniões, conversava com ele, e sentia o grande interesse que ele tinha nesse problema da linguagem, só que a abordagem que ele fazia desses problemas encontrava certas resistências da minha parte, como da parte dele havia resistências em relação à maneira como eu e os companheiros da poesia concreta encarávamos o problema da poesia e da linguagem. Nesse particular, nós tínhamos muito mais afinidade com a Natal Rosa, em fato, que, inclusive, era uma pessoa muito a par do que se fazia de mais novo na poesia alemã. E eu tinha muitos interesses pela poesia alemã, tinha já naquela altura, em 1956, que eu escrevi um trabalho longo, foi um dos primeiros trabalhos escritos. Mesmo na Alemanha, se escreveu mais tarde, foram escritos trabalhos mais tarde, foi um dos primeiros trabalhos que se escreveu no pós-guerra, no segundo pós-guerra, sobre o Kurt Schwitters, que está no meu livro O Artismo Disunto Provável. Eu recebi em minha casa, muito jovem, o Anatole, o Hans Magnus Enzenberger, quando ele visitou o Brasil. Antes de ter ido à Cuba, ele passou pelo Brasil e, através de amigos comuns, ele me visitou em minha casa. Ele tinha sido aluno do Benze, na Roshulifer Gestalt. Então, me visitou aqui. Eu apresentei o Anatole, na ocasião, me recordo. Ele foi até ver, eu acho que foi ver uma arena canta zumbi, uma coisa assim. Ficou uns dois, três dias aqui em São Paulo. E o Anatole escrevia sobre ele também e registrava certas afinidades. Então, eu diria que o Anatole, eu já escrevi isso em um livro que foi editado em homenagem ao Anatole, ele representaria aqui, mutantes e mutantes, uma espécie de Walter Benjamin. Era um homem de formação de esquerda, não era um marxista de preceito, era um homem de formação de esquerda, que tinha muitos interesses pela fenomenologia, profundo interesse pela arte, pelo teatro, pela poesia. Um conhecedor, assim, profundo também do romantismo alemão. Foi uma das primeiras pessoas que escreveu sobre o romantismo alemão aqui. Eu me lembro de ter me convidado, de eu ter colaborado com ele em mais de uma apresentação no Instituto Bieter de Poema, seja de Hölderlin, seja de Brecht, por exemplo, em diferentes ocasiões. Enquanto que o Flusser já me parecia um intelectual de matiz heidegueriano, voltado um pouco para, um pouco demasiadamente, para uma questão que, para mim, não estava muito clara, de religiosidade, aliás, título de um dos livros dele, livro de ensaio, e muito ligado a um pensamento que eu chamaria de direita ilustrada, aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, no qual ele identificava, sobretudo na figura do Vicente Ferreira da Silva, que era um maitegueriano, assim, expresso, manifesto, a maior contribuição brasileira à filosofia do Ocidente. Ele diz isso, assim, textualmente, em um ensaio sobre o Vicente Ferreira da Silva, nesse livro da religiosidade, embora ele aponte que havia alguns problemas nessa filosofia, e às vezes mesmo daria margem para pessoas ingênuas ou mal-intencionadas a encontrar ali sementes de ideias que, eventualmente, poderiam indicar para o fascismo. Isso ele diz também, textualmente, mas sempre assinalando que para pessoas ingênuas e para pessoas de má fé. Mas, de qualquer maneira, ele estava ligado, as ligações dele, de um modo geral, eram com esta área cultural de timbre haidegueriano, representando não a direita truculenta, mas uma direita ilustrada, uma direita capaz de dialogar, enfim, cultivada, enquanto que já o Anatol era inclinado à maneira benjaminiana, sem ter um matiz definitivamente marxista, mas para uma posição de quem incluía no seu pensamento Marx como um autor importante, ao lado de outros tantos. Agora, aquele ambiente em que se passavam as reuniões com o Flusser era um ambiente muito engraçado que poderia ser descrito pelo Thomas Mann. mesmo a relação entre o Flusser e o Anatol lembra, mas seria preciso traçar com outros componentes esses retratos, aqueles personagens entre o Nafta e o Setembrini, o Anatol humanista e o Flusser era assim um pouco um personagem um pouco esotérico. e o ambiente tinha uma característica curiosa, quer dizer, você estava naquele círculo em que havia os discípulos, havia o Métaro Ponset, que era o Flusser, enfim, era bastante informal nas suas relações, mas tinha uma posição heliocêntrica naquele círculo, evidentemente, e a coisa às vezes tomava um matiz, uma espécie de mistura de Heidegger de Madame Blavatsky, uma coisa assim meio talvez um círculo mais do que o próprio Flusser, mas enfim, era uma atmosfera que para uma pessoa como eu, por exemplo, que tinha outra tendência e outra formação, me criava assim muita resistência, embora eu reconhecesse o interesse de várias formulações do Flusser, tivesse lido vários livros dele, e em razão disso praticamente é que se deu de fato nunca houve ruptura, nada disso, nunca problemizamos, mas houve um afastamento natural, eu procurei, aproximei-me, nunca fui amigo íntimo do Anatol também, mas que era uma pessoa bastante reservada, mas aproximei-me das pessoas com as quais eu tinha mais afinidade, uma delas foi o Anatol, que sempre acompanhou com maior interesse do nosso trabalho, escreveu sobre ele também com muito interesse. Agora, houve um fato notável nessa peripécia que houve naquela altura, mais ou menos, foi no ano 66, eu acho, o filósofo Max Benzi, ele mantinha uma coleção chamada Roth, uma série de cadernos que ele editava em Stuttgart, junto com a assistente dele, o Dr. Elizabeth Walter, e ele me convidou a publicar alguns textos meus num desses cadernos, número, até tenho ele aqui, número 25, é um caderno que está esgotado, não foi editado, em fevereiro de 66, saiu com, era um fragmento das minhas galáxias e saiu com esse título, Versursburg Galaxie, e o que é interessante é que o problema era como ver ter um texto complexo como esse para o alemão, e eu tive a ideia, assim, um pouco, fui, assim, um pouco levado pela, fui um pouco, digamos, assim, talvez temerário, porque reuni duas pessoas bastante diferentes, tive a ideia de convidar ao mesmo tempo o Flusser e o Anatol, cada um deles, para fazer dois fragmentos das galáxias, e os dois concordaram, independentemente, cada um fez do seu jeito. O Anatol, ele fez a versão, depois levou para mim, eu discuti algumas soluções com ele, o Flusser já fez por conta própria, do jeito dele. As duas versões, são quatro fragmentos, eu gosto de ambas as traduções, seja daquelas feitas pelo Flusser, seja daquelas feitas pelo Anatol, mas já existe aí, você pode, algumas marcas estilísticas que ajudam a fazer a distinção entre os personagens. O Oratol é mais rigoroso, mais preocupado, assim, com uma certa fidelidade, embora também preocupado em recriar as palavras, em manter esses jogos sonoros. Agora, já o Flusser, ele se entrega, um pouco assim, uma espécie de volúpia das palavras, o resultado, muitas vezes, é realmente fascinante, mas ele já não se preocupa tanto com o texto de partida. Na verdade, ele ambiciona, ele mira no texto de chegada, é curioso. E com uma certa liberdade, uma certa soltura, assim, que não tem como parâmetro necessário o rigor. Tem outros parâmetros, tem uma sensibilidade para a palavra, ele dominava bastante bem. o português, como o Anatol também. Mas, então, eu acho que foi o único caso, nesse caso, aconteceu o caso, de duas pessoas, que não é que ficaram que tiveram polêmica, também não encosta que entre eles houve polêmica. Houve afastamento, não sei se precedido de alguma... O Anatol e o Flusser eram homens polidos, jamais haveria uma polêmica, também não eram de polêmica por escrito, necessariamente. E, que eu saiba, nunca houve uma polêmica assim em termos pessoais mais veemente. Houve um desencontro de caminhos que ficou, que marcou uma separação. Em certo momento, o Anatol achou que estava encerrado o convívio, porque não era produtivo, afastou-se. e o Flusser, que não era, como chegamos a abordar esse problema um pouquinho antes da série de entrevistas, que não era, provavelmente, um personagem dialógico, porque havia sempre esse problema, pelo menos no ciclo dele, havia sempre esse problema heliocêntrico do Maitre Aponset, do Master Lude, que estava ali. Mas ele era um sedutor, ele queria, ele desejava isso, havia um elã nele para cativar as pessoas que ele admirava. E ele realmente sentiu essa, vamos dizer, essa incapacidade que ele teve de cativar a mente do Anatol, chegou até a registrar em termos, lastimando o fato no prefácio de um livro dele. Um gesto curioso, até inusitado, mas que mostrava o quanto, o quanto, o quanto de empenho ele punha nessa sedução, nesse processo de sedução. Agora, quanto à poesia concreta, o que aconteceu é o seguinte, o Flusser se interessou realmente muito pelo problema, ele se interessava muito pela ideia da radicalidade da linguagem, mas ele tinha em relação à poesia uma visão que eu chamaria de uma visão que idealizava a prática poética. Ele imaginava que a poesia concreta, tal como nós a praticávamos, embora muito ambiciosa no seu projeto, era tímida nas suas realizações porque ela não cortava as amarras com o significado exterior. Vale dizer, ele gostaria de que a poesia mergulhasse no nada, a heideguerianamente falando. Vale dizer, dando uma segunda explicação, ele gostaria que os poemas fossem puros significantes, destituídos de qualquer significado, como uma grossolalia, como um canto xamânico, sem qualquer referência, que a semântica fosse, por assim dizer, amputada do poema, o poema fosse despojado da sua semântica e valesse como uma espécie de canto do nada. filosoficamente, até pode ser apresentado assim, pode ser até um problema fascinante. Mas, acontece isso, mostra um, revela um desconhecimento da história, das práticas poéticas de vanguarda. A experiência da poesia desligada da sua semântica, ou seja, dessemantizada e transformada em puro jogo de fonemas ou de grafemas, ela já tinha ocorrido na época heróica das vanguardas, seja através do futurismo russo, da tendência chamada linguagem transmental, zaum, que é mais radical, sobretudo no Kruksjönek, que faz mais radicalmente essa experiência do que no Klebnikov, onde há resíduos semânticos todo o tempo, que cria um clima, uma aura semântica aquelas fonias que ele elabora. E tinha também sido feito na vanguarda alemã, através de Raul Ausmann, através de Kurt Schwitters, os franceses, mais posteriormente, houve o problema do letrismo do Isu, que é um rumeno radicado na França, e houve, depois, mais recentemente, as tendências fônicas da poesia de vanguarda de língua francesa, inglesa, e mesmo algumas experiências feitas também na Alemanha. Ora, a exceção de certas realizações extremamente especiais, irrepetíveis, e limite, belas em si mesmas, como a Orsonate, do Kurt Schwitters, que é uma obra, uma partitura de sons, que não tem nenhuma ligação com o significado, e que é executada pelos Schwitters através de uma gama de articulações, etc., etc., o que acontece é que a poesia exatamente, ela se distingue da música, a poesia não é música, ela pode aspirar à condição da música, como pensavam os simbolistas, mas ela não é música porque ela tem a dimensão semântica, e a dimensão semântica é fundamental na poesia. de Homero a Dante a Goethe a poesia moderna, mesmo um poeta fragmentário como Tselin, a semântica está sempre presente, se você elimina a semântica, você não ouvirá mais o canto do Tselin falando de Auschwitz, ou falando da impossibilidade de fazer poesia em Auschwitz, como formulou Adorno, a partir desse canto fragmentário. Ora, o Flusser insistia nessa visão que poderia, como eu digo, que é a visão de um filósofo erradicado da prática do poema, quer dizer, que não está vivenciando o problema prático do poema, e que, por outro lado, está praticando uma espécie de absenteísmo que eu chamaria de talmúdico, isto é, um poema que teria uma função mágica, na verdade, quase de uma glossolalia xamânica, religiosa, e que partiria todos os seus elos com o real. Ora, a poesia concreta, e nós éramos violentamente, até hoje, somos atacados de formalistas, isso o Flusser jamais mencionou, esse combate nós vivemos, eram anos 60, eram anos da ditadura, nós fomos atacados pelo CPC, nós fomos atacados, sempre fomos atacados, como as defensores de uma poesia formalista, mas o que nós defendíamos, tendo como tínhamos posições socialistas, era uma poesia que fosse uma poesia de vanguarda, e ao mesmo tempo participante em casos determinados. Se eu vou fazer um poema lírico, como, por exemplo, os poemas do Augusto, meu irmão da série Ligia Fingers, são poemas de amor, são poemas, o meu poema silêncio, é um poema erótico, erótico, metafísico, um pouco, tem um pouco da meditação sobre o zero ao gênero, esse poema não tem a ver com uma espécie de ponto zero da palavra, mas são determinados poemas. Agora, em outras circunstâncias, premido por outras injunções, o poeta tem que responder a elas, e a resposta que ele dá a elas, no meu modo de ver, não será abdicando das suas conquistas técnicas, do seu arsenal de possibilidades criativas, mas será tentando enfrentar os problemas semânticos, que existem também no poema amoroso, que existem também no poema metafísico, na verdade, o que seria o Fausto do Goethe sem semântico, embora seja um poema considerado extremamente obscuro, sobretudo a segunda parte, mesmo barroquisante, algumas pessoas consideram ininteligível e lermético, como o Mallarmé é considerado ininteligível, mas não é ininteligível, há livros e livros fazendo hermenêutas daqueles, textos. Bem, então, nós entendíamos que o poeta, sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. E invocávamos, nesse sentido, posições do Mayakovsky e do Brecht, que fizeram poesia revolucionária com forma revolucionária. Agora, isso significa que toda a nossa poesia passava a ser uma poesia engajada. Primeiro, nossa posição era violentamente anti-stalinista, antes de danovista, anti-realismo socialista. Nós, quando fazíamos um poema, nós o fazíamos convocando todas as técnicas formais que este poema suscitava, que o problema que esse poema punha suscitava em nós para resolvê-lo enquanto poema, estruturalmente. e qualquer banalização era posta fora do nosso horizonte de interesse. Agora, nós invocavamos precedentes específicos de poetas que fizeram, e eu poderia elencar mais alguns, inclusive, mais recentes. No Brasil, nós temos o exemplo do João Cabral, não em todas as poesias dele, mas em parte dos poemas dele, sobretudo os poemas que falam da miséria do Nordeste, e mesmo isso se refletindo numa parte da obra dele que é de bom nível, mas não é a mais importante, que é o Alto Vida e Morte Severina, mas em muitos poemas outros dele, onde há a preocupação com a miséria, com a situação do latifúndio, e tudo isso numa prosa, perdão, num texto poemático que tem, assim, aquela mesma textura pedregosa, pétrea, aquela mesma textura árida da miséria nordestina. Este poema, por exemplo, Servidão de Passagem, que é o poema que eu atuo, é muito engraçado, eu vou dar agora só um exemplo onde vai ficar tudo muito nítido. Naturalmente, esse meu afastamento foi mais uma das tentativas não bem sucedidas de sedução do Flusser, e geralmente ele não ficou satisfeito, nem ficou feliz com isso, mas, enfim, não se podia fazer nada de parte a parte. Agora, é muito interessante, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês verem. Ele, nesse trabalho que está aqui, Concreto e Abstrato, ele, que é onde ele fala, fala desse contato, ele diz, ele, 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 fala dessa, dessa problemática, exatamente, a uma certa altura, ele pega uma linha de um poema meu, na qual ele vê que nessa linha aconteceria aquilo que ele deseja que aconteça em toda a poesia concreta, isto é, que a poesia vire música e soe, assim, de uma maneira xamânica. Então, ele dá assim, ele diz assim, mas os poetas concretos dos quais trata este artigo são mais ambiciosos que os músicos e pintores. Pretendem captar a realidade na plenitude da língua, pretendem reunir numa única concreticidade o aspecto musical, pictórico e conceitual da língua. Dou como exemplo o nome próprio Homem Moenda, Homem Moagem, criado por Arulio de Campos. O chussurrar musical desse nome quando lido em voz alta, a vivência angustiante dos M, dos M's, quando contemplado visualmente, e o significado conceitual dos nomes Homem Moenda e Moagem cria uma unicidade concreta que é um elemento da nossa realidade. Quer dizer, ele sente um chussurrar musical. Só que, exatamente essa linha é extraída do poema Servidão de Passagem, que é um exemplo naquela altura do salto participante da poesia concreta. Não foi o único tipo de poema que eu fiz, mas entre outros tantos, este poema era especificamente um tipo de poema que era programaticamente apresentado como um poema que enfrentava o problema do engagement. Ele tinha epígrafes. Uma delas era a famosa epígrafe do Hilderling, Para que poetas num tempo de pobreza. Depois tinha uma epígrafe do Feuerbach, não me lembro exatamente como, mas era uma coisa assim, o homem é aquilo que ele come, fazendo o jogo entre ist e ist. E o outro do Brecht, primeiro vem comer, fressem, e depois vem a moral. Quer dizer, eram essas coisas. E daí, inicialmente, tinha um proeme, e no proeme fazia o jogo. A poesia é pura? A resposta era a poesia é para. Veja bem como é que era feita. Não se fazia discurso algum, trocava-se uma vogal. A poesia é pura, a poesia é para. De barriga vazia, assim. E depois fazia todo o poema, e nessa frase musical, etc., com esses efeitos, justamente era uma das frases em que se apontava, como faz João Cabral, por exemplo, na vida e morte em Severina, o homem esmagado pelo... aquela coisa que vem desde o Eclesiastes bíblico, que o velho pensador melancólico do Eclesiastes, ele olha em torno dele e o que ele vê? O homem oprimindo o outro homem. O homem em cima do outro, oprimindo o outro. Isso que ele vê. E o meu poema tematizava isso na realidade rural brasileira, de uma maneira... através da concretude da linguagem. Ora, isso, de fato, o Fuchsia não aceitava. eu diria, primeiro, por causa dessa visão filosófica que eu chamaria de idealista, erradicada de uma prática poética viva, e segundo, por uma tendência absenteísta que ele teria também, que não poderia ser compartilhada por poetas brasileiros que estavam vivendo no período da revolução, pseudo-revolução, do golpe militar, na verdade, naqueles anos de chumbo da opressão militar, que o impulso ao engajamento era fundo na nossa realidade específica. O Fuchsia, ele estava, embora escrevesse em português, escrevesse muitas vezes sobre assuntos brasileiros, ele não estava ancorado fundamente na nossa realidade, muito mais não estava o Anatol, até mesmo pela vivência que ele tinha dos temas teatrais que eram fortemente engajados à época. Então, tem esse particular, quer dizer, a relação do Flusser com as artes brasileiras vai um pouco ao sabor de alguns interesses filosóficos dele e de certas afinidades, daquilo que em termos goetianos eu chamaria de certas afinidades eletivas. Onde essas afinidades eletivas, que o Goethe tirou esse nome de um processo químico, onde elas não ocorriam, como não ocorreu com o Anatol e não ocorreram no meu caso, não passava o fluxo que ele queria transmitir. E ele naturalmente se criava um hiato. Onde isso ocorria, ele podia se deter e passava a se entregar no meu caso da Mira Schender, de quem eu fui muito amigo. Diferentemente do caso do Flusser, a Mira foi muito minha amiga. Eu conheci a Mira na casa do Mário Schember, que é o grande físico, o maior físico teórico que o Brasil teve, que era um crítico de arte extraordinário, assim, pelo amor, pela paixão que tinha pela arte, que foi quem me apresentou a Mira. Eu conheci o trabalho da Mira na casa do Mário Schember, quando ela era muito pouco conhecida. E o Flusser, naturalmente, a conheceu também nesse período. a Mira exatamente tinha essas inquietações. A Mira era uma pessoa que me telefonava meia-noite para me consultar sobre problemas metafísicos. E, assim, questões fundamentais da madrugada e dizendo o que você acha? Você acha que eu vou permanecer? Você acha que o meu trabalho tem algum devido? Quer dizer, ela colocava alguns... Eu estou simplificando, mas é uma coisa de angústia, é sofrida, não é uma coisa... Eu estou colocando a coisa com uma pitada, assim, aparentemente irônica, mas eu respeitava muito a Mira. mas ela sofreu existência... Ela tinha angústia e problemas existenciais ligados ao próprio estar no mundo e à obra dela, que ela achava que não tinha permanência, uma obra impermanente. Então, ela estava muito ligada a problemas metafísicos, mesmo a problemas de uma certa filosofia esotérica. E isso, para ela, como artista, foi muito bom, porque, como artista, o artista, diferentemente do filósofo, esses endereços podem produzir arte de primeira qualidade. No caso do Rosa, o Rosa era uma pessoa que a mim disse uma vez que lutava com o demo, que ficava no... Disse, a mim, pessoalmente, disse isso, eu era amigo dele. Me disse, em Nova York, não é verdade? Quando eu mostrei a ele as páginas publicadas nas galácticas, ele disse, você não sabe o que você tem nas mãos, isso é o demo. E daí começou a falar do demo, o nazismo é o demo, porque ele realmente tem uma passagem muito bonita na vida dele, diplomática, ele ajudou os judeus quando ele era diplomata na Alemanha, ajudou muitos judeus a saírem, a evitarem a perseguição nazista. E daí ele me disse, pois olha, entre outras coisas, era uma reunião em Manhattan, no Dupin Club, escritores internacionais, estava assim, na Baía de Hudson, uma espécie de uma... tomava-se um vinho branco, e eu fiquei ali com o Rosa e não tomei mais conhecimento de nada, nem o passeio também, a primeira vez que eu ia nova. E o Rosa falando assim, sem parar, e eu infelizmente não anotei aquilo, devia ter voltado para o hotel anotado. Mas ele começou a me falar coisas interessantes, e uma delas era essa, entre outras tantas. Pois eu, à noite, no meu escritório, eu fico nu, rolo no chão e luto com o demo. Quer dizer, é metafórico, mas, quer dizer, é uma metáfora que ocorre para quem tem determinadas preocupações, digamos assim, demonológicas, quer dizer, que não tem preocupações demonológicas, embora ele termine o livro dele de uma maneira muito irônica, o diabo não existe, o que há é homem humano, quer dizer, o Rosa era muito irônico também, mas tinha uma zona muito permeável ao fluxo que também tinha, em coisas dele também, havia também alguma dimensão irônica, isso às vezes reponta. Mas eu digo, nesses casos, houve condutos de afinidade eletiva e passou, o fluxo, deixou passar o fluxo. E a mira é um outro exemplo. Agora, não me consta que ele tenha sido um filósofo preocupado com a pintura brasileira, como foi o Anatol preocupado com o teatro. O Anatol também não se concentrou especificamente nas artes plásticas. O Anatol se preocupou muito com o teatro e se interessava pelas artes plásticas. Uma vez ou outra escrevia sobre a Bienal, me lembro de um artigo dele sobre Dada, tem até um título muito curioso, Dada não está a gaga sobre o Kurt Featers. Ou como o Mário Schemberg que se interessou por artes plásticas. Quer dizer, o Mário Schemberg era uma pessoa que sabia tudo de artes plásticas. Ele se conhecia desde os grandes pintores brasileiros como o mais bizonho primitivo, porque ele tinha uma abertura muito grande, comprava obras desse pessoal, praticamente o salário dele como professor titular que gastava quase todo nisso. Foi um dos descobridores do Volpe e também estava interessado nas tendências de vanguarda, tanto o grupo de São Paulo como o grupo do Rio. Agora, não me consta, eu posso não saber, mas não me consta que o Flusser tenha tido essa atenção para com os artistas plásticos, pelo menos aqueles com os quais eu convivia, que eram, sobretudo, os artistas de vanguarda aqui de São Paulo, não me consta. Também no campo da música, não sei também se ele tinha isso. Eu tinha contato naquela altura com os músicos de vanguarda que fizeram o movimento Música Nova, o Gilberto Mendes, o Vili Corrêa de Oliveira, os do Praco, etc. Não me consta, porque por aí tem entrado o Flusser. Eu acho que ele tinha temas de excelência. Ele escreveu vários trabalhos sobre o Maranhão e Rosa. Enfim, para concluir, eu diria que, me repetindo, mas eu acho que isso é importante frisar, que são nesses trabalhos sobre o Rosa que eu vejo a melhor contribuição da ensaística do Flusser sobre um tema de literatura brasileira. O senhor acompanhou a produção do Flusser sobre a questão da teoria da tradução, que era uma proposta que ele tinha? Olha, o problema é o seguinte. Eu, em matéria de tradução, eu sou do ramo. Quer dizer, eu já traduzi, só traduzo obras difíceis e desde o meu primeiro ensaio sobre tradução foi escrito em 1962. De modo que eu estou, a tradução para mim é um problema teórico-prático. de modo que eu só compreendo a teoria da tradução, uma teoria da tradução ligada a uma prática criativa da tradução. Não me consta que o Flusser tenha feito alguma experiência como tradutor, não sei, mas ele nunca traduziu o que eu saiba um fragmento do Rosa para o alemão, nada disso. De modo que, especular teoricamente sobre tradução em termos filosóficos, eu li alguns trabalhos dele, mas não chegaram a me impressionar porque eu era uma pessoa que tinha sobre tradução uma teoria minha, própria, na verdade, baseada em uma prática larga, eu estudava determinadas línguas, por exemplo, neste momento eu estou traduzindo a Ilíada, estou no canto décimo quarto da Ilíada, estou trabalhando todo dia na Ilíada. Quer dizer, já estudei o hebraico para traduzir excerto da Bíblia, estudei japonês, enfim, estudei russo, traduzir excertos do segundo falso do Goethe, cada uma dessas coisas me propunha um problema, traduzir em seis cantos do paraíso de Dante. Em matéria de tradução, quando eu digo eu sou do ramo, eu sou uma pessoa que tem prática da tradução e tem um pensamento que é apagado nessa prática, que é a minha ideia da transcriação. Agora, os pensadores que influenciaram o meu pensamento prático teórico sobre a tradução, eu posso resumir-los basicamente em três. Ezra Pound, que nunca foi propriamente um teórico, mas tem ideias muito interessantes para o tradutor, poeta, e é um grande tradutor. O Steiner chega a dizer que ele está para a tradução contemporaneamente como Picasso para a pintura moderna. O Walter Benjamin, que tem aquele extraordinário ensaio sobre a tarefa do tradutor e que ele próprio era tradutor, tradutor de Proust, tradutor de Baudelaire, aliás, aquele ensaio era um prefácio a uma tradução de Baudelaire. Na Alemanha existe, como você sabe, uma tradição de poetas tradutores forte, um deles é o Stefan Georg, e antes do Stefan Georg, no romantismo alemão, entre outros, o Schlegel, o August Schlegel, que traduziu Shakespeare, por exemplo. Agora, e no ponto de vista linguístico, Roman Jakobson, que é um caso único de um fonologista, um linguista, que era amigo pessoal de poetas, pintores, gente de cinema, foi amigo pessoal do Mayakov, do Klebnikov, e que realmente disse que aprendeu mais sobre as leis da constituição, do feixe de traços diferenciais, que permitiu a ele dar a definição fonológica do fonema. Ele aprendeu mais com o poeta Klebnikov, com o jogo, as rimas, a declinação de rimas feita pelo poeta no interior dos seus poemas, não apenas nas extremidades onde a rima é usual. Eu aprendi mais com a declinação poética de Klebnikov para definir a estrutura do fonema e a fonologia, que é uma ciência nova em cuja raiz está ele, do que com os linguistas tradicionais. Então, o que ele fala sobre tradução diz respeito a uma prática, não que ele seja poeta, mas ele manuseia profundamente e analisa estruturalmente a microestrutura, a nível de microestrutura as formas poéticas. Então, aquela teoria de que na poesia há uma projeção do paradigma sobre o sintagma, então você encontra relações entre a sonoridade e a semântica, às vezes uma proximidade fônica é sentida como uma pseudoetimologia. Por exemplo, isso eu encontrei, no Homero eu encontro todo dia. Todo dia eu encontro no Homero. O Homero parece que lê o Saussure. Todo dia tem coisas dessas no Homero que os tradutores jamais pensam em traduzir, porque eles estão pensando no hexâmetro com uma determinada estrutura fechada. Chegam lá, muitas vezes, por uma questão de orquestração do poema, mas micrométricamente pensando, as coisas estão lá e só um tradutor atento a isso pode pensar nisso. Traduzindo o Eclesiastes, por exemplo, peguei um exemplo que são quatro paranomasias, tem um momento em que ele diz que esse autor anônimo do Eclesiastes, ele diz que o homem, que Elohim fará com que o homem se dê conta de que ele não passa de um animal, ele não é mais do que um animal. Ele diz em hebraico Veja o jogo sonoro que faz com que uma coisa se embuta na outra, quer dizer, você ouve o homem e o animal juntos. Chegam behemah himalachim. Animal é behemah. Não são mais que animais, ademais não mais, é a minha tradução. Quando você pega a Bíblia aí da Loyola, ou a Bíblia, ou seja, jogo de palavras intraduzível. Então, a poesia, se você jogar a poesia intraduzível, porque aquilo é que constitui a orquestração básica, que torna aquela estrutura não uma prosa banal, mas um pregnante fragmento de poesia. E a Bíblia, junto com os poemas homéricos, um dos maiores feitos poéticos da humanidade. Só para encerrar, Haroldo, o perfil que o Fluxo escreveu sobre você, que está incluso em Bondelos, é um perfil muito diferente, porque ele se propõe a discutir o processo criativo e não sei se isso talvez seja uma forma de sedução. E eu achei curioso que ele enfoque tanto a questão do controle do fluxo das variações e que ele critique a sua forma de realizar. Como é que você viu esse texto do Fluxo? Bem, veja, já a essa altura que ele escreveu esse texto, eu só conheci esse texto há um ano ou dois anos atrás, eu já não tinha contato mais nenhum com o Fluxo. E as Galáxias, já é um livro que eu escrevi entre 63 e 76. Era uma experiência feita que já estava, esse ano, o ano passado, saiu a tradução francesa integral. Então, é um pouco difícil você discutir esses mecanismos de controle se você parta do pressuposto de que eu jamais poderei chegar a uma realização verdadeiramente de vanguarda porque eu estou preso, ancorado, vamos dizer assim, a determinadas estruturas semânticas a um problema de engajamento que faz com que eu seja tímido nas minhas investidas. Isso basicamente, ele repete o argumento que está aqui lá. É essa a razão básica. Agora, de fato, até as Galáxias são, eu diria, é a primeira vez que eu vi, achei curioso que o Fluxo se chamasse de engajado porque toda a crítica brasileira o chamou de formalista. para ver até onde as reservas do Fluxo iriam. Esse poema, se você perguntar para quem quer que seja, ah, formalista. Eu não penso assim de modo nenhum. E até diria melhor ser formalista do que formalista, como dizia o Andrei Vosnescins, que é o poeta russo. Melhor ficar com a forma do que com o formal. Mas este poema é um poema em que eu, esse poema é uma espécie de louvação básica à linguagem, a capacidade tradutória da linguagem, uma defesa e ilustração da língua portuguesa e da tradição da poesia. E, constelado a isso, um poema de viagem. É como o Anatol, lógico, deu uma definição, não por escrito, mas a mim, pessoalmente, muito interessante. Ele dizia, esse poema, lendo, o poema não estava terminado, lendo As Galáxias, parece-me que eu estou diante de uma história de detetive na qual nunca se consegue chegar ao desenlace da história, porque as histórias são constantemente os enredos que começam a se esboçar quando a gente vai tentar pegar e se transforma em outros, que já é um transformismo constante. Não entendo bem a nível, digamos, naquele nível que é o que me interessa, do ponto de vista crítico, que seria o nível operacional e não entendo bem essa reserva. Eu acho que está ligada, vinculada a esse desentendimento de base, quer dizer, tudo deriva disso. Eu acho que, eu relendo agora esse artigo, fazia tempo que eu não tinha visto e me lembrando do outro, eu vi que tem uma espécie de cordão umbilical entre as duas coisas. No outro, ele fez um retrato e tal. E veja bem as outras pessoas que ele trata no livro. Veja a forma a mente dessas pessoas. Você acaba sendo uma figura isolada naquele contexto. E esse texto do Conquerto Abstrato é de 64, né? É, dois anos depois ele faria, não sei se foi, porque o Bezzi publicou em 66, mas é possível que essa tradução tenha sido feita um pouco antes. Não me recordo a data. Mas eu agradeço, Oroldo. Obrigado. Tá bom. E aí, E aí